Voltando aqui, vamos lá então, como eu prometi para vocês, eu vou passar agora os princípios gerais do direito, que como eu falei, eu não tinha no jogo de slides, que eu escrevo no quadro, então eu joguei para o jogo de slides para a gente entender, tá bom? Vamos lá para a nossa apresentação, eu vou para aquela famosa telinha e nós vamos bater um papo agora sobre isso, tá aqui, princípios gerais do direito, o que são os princípios gerais do direito? Primeiro, falar e não provar é o mesmo que não falar, nada mais justo, senão ficaria muito fácil, senão ficaria muito simples, eu falo, 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 não provo nada e aí? Então toda vez que você fizer uma denúncia, saiba que o denunciante é quem tem que provar, não é o ofensor quem tem que provar que não ofendeu, é o ofendido quem tem que provar que se sentiu ofendido, beleza? Segundo, ninguém pode causar dano e quem causar terá que indenizar, aqui ó, ninguém pode causar dano, ninguém, tá? Então, como eu digo para vocês, o correto seria lá na escola, os caras que roubaram o livro, os caras que roubaram a carenagem do ar-condicionado, conseguir descobrir quem são e eles pagarem, por quê? Porque ninguém pode causar dano e quem causar vai ter que indenizar. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, isso é da própria esperteza, ninguém pode se beneficiar disso, ah, eu fiz porque eu fui esperto, eu sou esperto, ninguém pode fazer isso. Ninguém deve ser punido por seus pensamentos. Se eu pensar em matar alguém, eu sou um assassino? Claro que não, ninguém é punido pelos pensamentos, seus pensamentos, punido pelos seus atos, não por aquilo que você pensa. Ninguém é obrigado a citar dispositivos legais nos quais ampara sua pretensão, pois se prejuízo, o juiz os conhece. Então, ó, eu não preciso, por exemplo, chegar num juiz e falar, ó, seu juiz, eu quero que o senhor julgue meu caso por causa daquele outro artigo, não, eu quero que o senhor julgue meu caso, aconteceu isso, 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 eu quero que o senhor dê uma força pra mim, tá? Por quê? Porque presume-se que o juiz conheça toda a lei. Se ele não conhecer, ele vai pegar o processo, ele tem um tempo pra estudar o processo, pra buscar na lei o que que tem, entendeu? Então, subentende-se que o juiz já conhece tudo, tá? Eu não preciso conhecer, mas o juiz, sim. Ninguém está obrigado ao impossível. Posso chegar pra vocês e falar, ó, eu vou passar aula pra vocês todos os dias, vocês vão ter atividade todos os dias, tá? E eu vou passar uma prova a cada dois dias. Considerando que vocês têm um monte de disciplina e não só a minha, isso seria impossível. Então, vocês não estão obrigados ao impossível, tá bom? Não há crime sem lei anterior que descreva. Isso aqui nós já falamos bastante, né? Se eu cometer um crime, ele tem que estar escrito. Por quê? Porque a mim é dada a faculdade de fazer tudo que a lei não proíba. Então, se eu não puder fazer alguma coisa, tem que estar escrito na lei bonitinho, então, não posso. Não é dar na cabeça e falar, você não pode fazer isso. Ah, não tá escrito. Eu, eu acho, eu acho. Mas se eu juiz não tá escrito em lugar nenhum, eu tô nem aí, quem acha sou eu. Isso, não pode. E ninguém pode vender, alienar, vocês vão ver isso aqui em contabilidade, acho que ano que vem, né, com essa mudança. Ninguém pode alienar, ninguém pode vender mais direitos do que possui. Você tem uma casa, você vai vender uma casa. Não adianta você querer vender duas casas, você só tem uma. E também não tá escrito aqui, mas você não pode alienar duas vezes o mesmo bem pra pessoas diferentes. Tá? Então, eu tenho uma casa, eu vendi aquela casa. Eu não posso chegar pra outra e vender pra outra também. Isso tudo é crime. Beleza? São esses os princípios gerais do direito. Então, tem analogia à lei parecida? Tem. Fechou. Não, não tem. Vamos pro costume. Tem algum costume que eu possa pegar da região, que é válido, que é legal? Tem. Fechou. Não tem princípios gerais do direito. Aí o juiz vai sentar e vai analisar de acordo com esses princípios aqui. Beleza? Vamos continuar, então. Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral. A lei em vigor terá efeito imediato e geral. Isso é, vale na hora. Começou a valer, tá valendo naquela hora. E pra todo mundo. Respeitando o que? Ato jurídico perfeito. Direito adquirido. Coisa julgada. Os próximos parágrafos vão nos ajudar nisso. Ato jurídico perfeito. O já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Por exemplo, reforma da previdência. O que é um ato jurídico perfeito? Ó, eu tenho... Não, vou usar até outro exemplo. Deixa a reforma da previdência pra frente. Eu entrei com um processo contra uma empresa. Porque na lei de hoje, poderia entrar com um processo caso ela não me indenizasse por ter cometido... Vendeu pra mim um produto, eu comprei um produto e ele veio com vício. Ou, pra gente ser bem espalhafatoso, eu comprei leite com soda cáustica e foi descoberto que tem soda cáustica e esse leite me fez mal. Belo Horizontina, cerveja, lá de Belo Horizonte. Entrei na justiça. Ganhei o processo. Foi até a última instância. Ganhei. No dia seguinte começa a valer uma lei que pode soda cáustica no leite. Esse processo me é anulado? Não. Por quê? Porque o ato jurídico já se aperfeiçoou. Perfeito em inglês não é bonito. Em juridiquês, desculpa. Não é bonito. Perfeito é que se já terminou. Já acabou. Ele é perfeito porque ele já tá terminado. Não tem mais o que discutir. Já foi aceito. Então, acabou. Ah, mas a época não podia. Provou-se que o cara tava certo, você vai ter que indenizar. De hoje em diante, você pode. Mas, nos casos antigos, você vai ter que indenizar. Tá bom? Esse é o ato jurídico perfeito. Direito adquirido é assim. Pinto a reforma da Previdência. Eu tô pra me aposentar. A reforma da Previdência, que pra nós servidores públicos... Começou dia 1º de março. Se eu completar o tempo de aposentadoria dia 28 de fevereiro, eu garanto, eu adquiro o direito a ter a minha aposentadoria fora das regras normais. Por quê? Porque eu cumpri todos os requisitos da lei antiga pra adquirir o direito. E com isso eu adquiri o direito. Beleza? Beleza. Ah, mas e se eu terminar dia 1º de março? Você não adquiriu o seu direito. Por quê? Porque você não cumpriu todos os trâmites, todas as condicionantes, pra estar valendo aquele dia. Ah, peraí. Mas eu tenho direito adquirido? Ah, ah. Você cumpriu? Cumpriu todos os requisitos? Cumpriu todas as condicionantes que a lei dá pra você adquirir aquele direito? Não, então não tem direito adquirido, tá? Por exemplo, muito se fala em direito adquirido, a escola gratuita se ela passar a ser paga, tá? Existe? Existe. Por quê? Porque quando vocês entraram, o contrato que vocês assinaram com a escola, é bem claro que vocês não vão pagar nada, o instituto não paga nada. Se começar a pagar a partir do mês que vem, é da galera que entrar a partir do mês que vem pra frente. Os que vêm antes, já tem direito adquirido, tá? E também a coisa julgada. O que é a coisa julgada? O caso julgado e a decisão judicial que não caiba recurso. Já chegou lá nos tribunais superiores e não tem recurso nenhum. Isso chama-se coisa julgada, isso também é respeitado, tá? Então, a lei entrou em vigor, mas tem que respeitar essas três coisas que vêm anteriores a ela. O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Beleza? Artigo 7. A lei do pai em que domiciliada a pessoa, em que está domiciliada a pessoa, isso é que a pessoa tem domicílio, mais pra frente nós vamos ver isso aqui, determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, a capacidade e os direitos de família. Vamos lá. Eu sou um árabe, moro no Brasil, e quero ter três esposas. Por quê? Porque eu sou árabe, eu não sou brasileiro, eu sou árabe. O que vale é a minha lei, eu sou árabe. Lá eu posso, aqui eu quero também. Pode, turma. Vamos lá. Vamos lá. Alguém? Alguém? Claro que não. Sabe por quê? Porque a lei do país em que está domiciliada a pessoa é que determina os direitos de família, a capacidade, o começo e o fim da personalidade e o nome. Eu não vou falar sobre cada instituto desse aqui, porque tirando os direitos de família que não fazem parte da nossa emenda, o restante tudo guarda da nossa emenda. Então, eu só vou tirar os direitos de família daqui, que eu não vou falar. O restante eu vou falar tudo para vocês. Mas entendam, guardem isso, tá? Tudo que eu falar para vocês de começo de personalidade, fim de personalidade, nome, capacidade, e o pouquinho que eu falar, talvez, de direito de família é a lei do país onde a pessoa mora que regula. Um brasileiro que vai para os Estados Unidos de forma legal, é lógico, isso não vale para os ilegais. Um brasileiro que está no Estado de forma legal, não é naturalizado norte-americano, é brasileiro, mas está lá de forma legal, ele se submete às leis do Estados Unidos. Ah, lá pode casamento civil com pessoas do mesmo século. Não é nem união, é casamento. Então, beleza. Ah, lá, lá pode, o direito ao nome lá é diferente. Beleza. Ele está submetido às leis dele. E os norte-americanos que moram no Brasil, que estão aqui, e que, mesmo não naturalizados, mas moram aqui, bonitinho, tem casa aqui, tudo certinho, legalzinho, se submetem à lei brasileira. Beleza? Parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos, tirimentos e as formalidades da celebração. Nós também não vamos ver. Nós vamos ver só alguma coisinha de casamento com relação à capacidade. Mas é o porquê que eu coloco. Para vocês entenderem como a lei do país é forte, tá? A lei do país determina tudo que a sua população quer. Você sabe, tem diferença de população e povo, né? Povo brasileiro são os brasileiros, os cidadãos brasileiros, isso é, todos aqueles com direito a votar, nascidos no Brasil, que estão no Brasil, que têm os direitos vinculados ao Brasil. isso é povo. São todas as pessoas que moram no Brasil, brasileiros e não brasileiros, tá? Então, para a população no geral, vale a lei do Brasil, até para casamento. Até para casamento. Ah, eu sou um árabe e quero casar no Brasil. Você vai seguir as leis do Brasil. Você quer seguir as leis do seu país? Cata a brasileira, vai para o seu país, casa lá. Se o casamento foi realizado no Brasil, aplica a lei brasileira, a lei que vale à lei do Brasil. Vamos lá? Para a gente encerrar, nós estamos encerrando, são os dois últimos artigos, tá? Aí a gente mata esse assunto. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações e eles concernentes, aplica-se a lei do país em que estiverem situados. Olha quanta regrinha que vocês têm que memorizar. Nome, personalidade, capacidade, direito de família, casamento, lei do país em que você mora. Bens, bens, lei do país em que os bens estão situados. Então, se eu estiver falando de nome, capacidade, direito de família, personalidade, casamento, que entra em direito de família, é a lei do Brasil. Eu estou no Brasil, moro no Brasil, é a lei do Brasil. Mas eu tenho um lote, um apartamento em Miami. Esse meu apartamento de Miami não é a lei do Brasil. É a lei dos Estados Unidos. Por quê? A lei brasileira é clara. Para qualificar os bens, regular as relações, aplica-se a lei do país em que estiverem situados. Então, aplica-se a lei de onde o bem estiver situado e não a lei brasileira ou um apartamento de lá. Isso aí é o princípio da autodeterminação dos povos. Então, a gente acredita que cada povo tem como se organizar, deve se organizar de maneira legal, de maneira correta e nós aceitamos. nós aceitamos a organização deles. Então, se lá eles falam sobre os bens, o que vale é de lá? Mas Beto, por que que a Dicá fala que é o país em que a pessoa está ali domiciliada? Porque se estiver domiciliada no Brasil, alta determinação dos povos, a lei do Brasil que vale. Entendeu? É a nossa lei que vale, não é a lei do outro. Por mais que você esteja aqui, a lei que vale é a nossa. Tá? Então, se eu tiver bens fora do Brasil, vale a lei de lá. se um estrangeiro tiver bens no Brasil, um norte-americano tem um hotel no Brasil, a lei que vale é a lei brasileira. É a lei do local a que vale. Tá bom? Parágrafo primeiro, aplicar-se a lei do país em que for domiciliado e proprietário, olha que tem uma exceção. Aplicar-se a lei do país em que for domiciliado e proprietário, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. O que que são bens móveis? Nós temos os bens imóveis, aqueles que não podem ser tirados do chão sem perder a essência, né? Por exemplo, uma árvore é um bem imóvel. Se você tirar do chão e tentar transplantar para outro lugar, pode ser que não transplante. Uma plantação é um bem imóvel, tá lá, arranca a plantação antes de colher que você vai ver, você não colhe nada. Uma casa, às vezes você tentar tirar que destrói ela, isso são bens imóveis. E bens móveis? São bens que circulam. Carro é imóvel, dinheiro é imóvel, energia elétrica é imóvel, tá? Então o que que tá falando aqui? Ações são imóveis. Então o que que ele tá falando aqui? Que se o cara trouxer, mudar para o Brasil e trouxer ações da Bolsa de Nova York, vale a lei de lá. Por quê? Porque ele tá trazendo de lá. Então vale a lei de lá, tá? Não vale a lei daqui. Esse bem é móvel, tá? Então quando for bens imóveis, é a lei do país em que tiver situados. Se for bens imóveis, aplica-se a lei do país em que for domiado ou proprietário. Artigo 9º, pra fechar, vocês vão ver que a LNDB tem mais artigos, mas nós não vamos discutir não, nós vamos ficar só até aqui no 9º, tá bom? Para qualificar e gerar as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Comprei um produto do AliExpress. Ele não foi entregue. Em que país que constituiu o negócio? Óbvio, no Brasil. Sou brasileiro, tô aqui, constituiu aqui o negócio. Correto? Correto. Maravilha. É a lei brasileira que vale. Importei um produto. Onde que começou o negócio? No Brasil. É a lei brasileira que vale. Catei um avião, fui para os Estados Unidos, passei em Miami, comprei um monte de coisa e vim, trouxe para o Brasil. Cheguei aqui, um que eu trouxe está com defeito. Qual a lei que vale? A deles. Mas no Brasil dá um ano de garantia, lá dá só 90 dias, eu sou brasileiro. Onde você fez o negócio? Aí eu comprei lá. A lei que vale é de lá. Aí eu comprei na internet e chegou aqui. A lei que vale é daqui. Mas aí não quer seguir. Então nós vamos dar um jeito de acionar ele. Mas a lei que vale é A daqui. Entenderam? Então, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se A, a lei do país em que se constituírem essas obrigações. vamos voltar aqui. Então, vocês já entenderam. A LNDB, então, ela regula, é uma Lex Legum, é uma lei que regula as leis. Ela não está preocupada em regular o dia a dia. Só alguma coisinha ali que vocês viram, mas é muito pouquinho do dia a dia. É só falando assim, dando condições para dirimir problemas legais. mas ela não está preocupada com regular a nossa vida. A partir da próxima aula, nós vamos ouvir código civil. Aí sim. Aí vale. Aí, ó, é muita coisa nossa. Tá bom? Valeu, turma. Forte abraço. Espero que vocês estejam entendendo. Já já a gente se vê na nossa aula ao vivo. Fui. Abração. 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 Abração.